e aí turma bom dia hoje nós vamos conversar aqui sobre contaminação do combustível uma coisa que é muito comum acontecer é nos veículos nos veículos a diesel eu quero mostrar pra vocês as coisas que que vem acontecendo com muita frequência aqui na oficina olha só pega pra mim lá o conector isso aqui ó então turma bom dia meu nome é rafael aguiar quem já me conhece aqui nós estamos entrando aqui no café com diesel uma live que a gente conversa toda segunda-feira sobre mecânica diesel sobre injeção eletrônica diesel sobre tudo que se refere a vans e picapes a diesel e hoje como já falei nós vamos conversar aqui sobre contaminação do combustível sobre o que a falta de manutenção no filtro diesel ou a manutenção errada no filtro diesel vem causando nos veículos a diesel que a gente trabalha aqui na oficina espera que eu vou abrir a porta para o rapaz aqui então vamos lá turma chegou uma rio hondai hr aqui na oficina que é um carro carro comum do mercado aqui né todo todo mundo conhece bom dia turma bom dia é um carro todo mundo conhece né um carro de normalmente um carro de coleta entrega e chegou aqui na oficina com a luz da injeção ligada fazendo fumaça pela manhã limitando a potência do carro ea gente primeira coisa que a gente faz a gente bota o scanner para conferir e deu baixa pressão de combustível a gente foi investigar o sistema e observou que o filtro diesel realmente era um filtro diesel de qualidade era um filtro do fabricante né do sistema de injeção só que pela aparência do filtro fazia muito tempo que esse filtro não era substituído então provavelmente a falta de manutenção no filtro diesel mesmo ele sendo um filtro de qualidade ocasionou o problema que a gente está enfrentando aqui nesse carro e um dos grandes problemas de hoje que é um problema enorme é que o valor das peças do sistema de injeção o valor das peças do do motor em si gente está muito alto é muito alto valor para nós que somos aplicadores tá é terrível de ter que passar o orçamento para vocês ou rafa bom dia bom dia então então assim o que eu quero é a intenção desse vídeo é a intenção dessa live é falar sobre manutenção preventiva sobre como a troca periódica do filtro diesel vai prevenir você que é o dono do carro aí né que é dono de uma transportadora que é o gerente de uma transportadora vai prevenir vocês de não acontecer o que aconteceu aqui que é o que a gente que eu quero mostrar pra vocês agora então vamos lá vamos lá bom dia bom dia vou virar a câmera aqui para mostrar pra vocês né a nós temos aqui as bancadas de teste dos dos bicos injetores aonde a é feito os testes né desses injetores e infelizmente os quatro injetores não passaram no teste deram baixa pressão não chegaram na na vazão certa então eles vão ter que ser substituído esses injetores e ao retirar a bomba ao retirar a bomba foi que a gente realmente identificou essa falha essa contaminação gigante das peças né a gente começa a olhar pra dentro da bomba aqui ó a gente começa a ver muita ferrugem muito vestígio de ferrugem todas as peças aqui são todas com folgas miles e mais olha aqui ó todas com folgas miles e que vai acontecer e mais ou foolish valem que vai acontecendo aqui olha o filtro olha o filtro tem uma burrinha no filtro da bomba O que vai acontecendo aqui? Vai detonando a bomba Vai detonando os bicos injetores Olha aqui as palhetinhas Que a gente olha aqui para a palheta Ah, tem uma manchinha ali, né? Mas a gente aproximando essa mancha A gente começa a identificar Que teve arraste de material Faltou lubrificação aqui Por um combustível de baixa qualidade Arrastou material E esse material foi parar lá nos injetores E infelizmente danificou os injetores E agora esse cliente vai ter que passar Por uma limpeza do tanque Por uma limpeza retífica da bomba de alta E pelo reparo dos injetores Então gente, a manutenção preventiva Garante além de uma viagem completa Do sucesso da sua operação De uma coleta, de uma entrega De uma viagem Além disso tudo A manutenção preventiva garante O sucesso financeiro E garante que não vai acontecer isso aqui Nas suas peças Que infelizmente agora Esse cliente vai gastar uma moeda forte aqui Porque as peças que o mercado oferece Com garantia São de um valor agregado muito alto Então eu vou dizer para vocês Nesse primeiro ponto aqui O filtro diesel foi o vilão O diesel Um diesel com contaminação O filtro segurou O filtro era um filtro de muita qualidade Então o filtro segurou Agora a falta da troca desse filtro Periodicamente Foi o que ocasionou Ele foi até um pedaço Depois ele parou de filtrar E começou a jogar toda essa sujeira Para dentro do sistema Então quer dizer É um problemácio É um problemácio Agora Sobre esse carro ainda Eu queria compartilhar com vocês Que esse carro Ele tem um sistema De pós-tratamento de gases A Hyundai HR A Sprinter Todos os veículos A partir de 2012 Eles tem Na compra do veículo Ninguém conta para vocês Mas eles tem um sistema Uma usina De tratamento de fumaça Embaixo do carro Onde esse sistema Possui uma válvula GR Possui sensores e atuadores Que ficam controlando Esse sistema Nós temos o DPF Que o pessoal conhece Por catalisador eletrônico Então esse catalisador Ele suja Num determinado ponto Que chega a obstruir A passagem da descarga Para sair para o meio ambiente Que é o que aconteceu aqui O que aconteceu? Esse sistema Ele é um sistema inteligente O DPF Que é o catalisador Ele entupiu E aqui Ele entrou Num modo de regeneração Ele entrou Num modo que ele está Tentando limpar Esse catalisador Injetando mais combustível Injetando no momento De descarga Está tentando limpar 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 Então a gente já Consegue observar Que esse sistema Está ativo Que o condutor Já chegou aqui Dizendo que o carro Estava fazendo 5 por litro Ele assume Mais uma injeção Para tentar limpar Esse sistema de exaustão Do carro Então ele carboniza Toda a admissão Ele detona com a turbina Detona Conjunta de coletor Detona com o motor Detona com o sistema de injeção Então são vários casos Vários e vários casos Que vão acontecendo A partir De uma falta De manutenção No filtro de combustível Então pessoal O que a gente recomenda aqui É que o filtro diesel Seja substituído De 10 em 10 mil quilômetros Deixa eu dar uma subidinha aqui Que o filtro de combustível Seja substituído De 10 em 10 mil quilômetros Que esse sistema de injeção A gente tem várias ferramentas Aqui dentro desse laboratório Onde a gente repara A bomba e os bicos Para oferecer um custo menor Para o nosso cliente Para quem nos procura Mas mesmo assim Hoje Com essa alta de combustível Com a alta dos preços Está inviável Está inviável Então a nossa saída A nossa saída Que é da oficina E que depende de vocês Que são os proprietários Dos veículos Das transportadoras É apostar Em manutenção preventiva É apostar Na reprogramação Do módulo de injeção É apostar Que o veículo Vai ficar mais econômico Que o veículo Vai ficar mais forte Vai ficar mais potente Mas vai consumir Menos combustível É apostar Na troca de óleo e filtro Com filtro de qualidade E assim A gente poder ter Mais longevidade Para as peças A gente poder ter Mais longevidade Para o motor Gente nós estamos falando De reforma de motor Com 100 mil quilômetros Por causa do sistema De injeção E tudo começa A ponta do iceberg É a falta de manutenção Do filtro Não faz filtro diesel Entope o sistema De injeção Porque ele vai produzir Fumo Vai produzir fumaça Entope o sistema De exaustão O sistema de exaustão Tenta limpar Injeta mais combustível Na cabeça do cilindro Assume Uma pós-injeção Que é o modo De regeneração E assim vai indo Vai indo E a gente está Reformando o motor Com 100 mil Ah, obrigado Rafa Obrigado A gente está Reformando o motor Com 100 mil quilômetros Então Eu digo para vocês Que A aposta Hoje Aposta hoje Você que é proprietário De um veículo a diesel De uma picape De uma van Aposte na manutenção preventiva Aposte numa troca de óleo E filtros com qualidade Com filtros de primeira linha Seu carro Acendeu a luz da injeção Nós estamos aqui De porta aberta Para receber vocês Da melhor maneira possível Com toda a tecnologia Disponível De scanner De conhecimento De manuais dos veículos Para que você não Rode assim Acende a luz da injeção Limita a potência Ou não limita a potência E amanhã O próximo passo É você estar fazendo Bom bebê Que nem está fazendo aqui Está tendo que fazer o motor Sendo que podia ter gasto Muito Mas muito menos Seguindo aqui As nossas instruções De uma reprogramação Do módulo de injeção De uma troca de óleo e filtros Dentro do período Recomendado Por nós Tá turma Eu acho que é por aí Obrigado Bom dia Bom dia Eu acho que é por aí A manutenção preventiva Garante hoje Com essa alta Absurda Dos preços Eu acho que a manutenção preventiva Hoje garante Mais do que o sucesso De uma viagem Ela garante o sucesso Da empresa A sustentabilidade Da empresa Porque realmente Além do combustível Tá muito alto Muito alto Bom dia Juliano Já sabe né Além do combustível Tá muito alto O preço Do valor das peças Também Ficou uma coisa Quase absurda E a gente Não tem como Segurar A gente repassa Esse aumento das peças Mas ficou Ficou muito alto Muito alto Então Eu acredito mesmo Que só tem um jeito Da gente Manter A empresa de vocês Que são As transportadoras Que são né Os nossos clientes É apostando forte Em manutenção preventiva Tá turma Um abração pra vocês aí Obrigado pela audiência aí Vocês estão sempre me acompanhando E se precisar de mim É só mandar mensagem É só mandar Né Se precisar me ligar Aí eu tô à disposição Abraço E ótima semana Pra todos vocês aí Vamos pra cima Abraço E aí E aí E aí E aí